Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aqui para comentar tudo o que rolou na Fazenda. Olha só que delícia, gente! Bom, eu já soltei um vídeo mais cedo, tá? A gente já falou aí da formação de roça, falou da streitinha que aconteceu logo depois da formação de roça, né? E aí a gente vai falar o quê? Medrado. Medrado quase bateu o sino para sair, pensou em desistir, foi consolada pela Aline. E aí também acabou discutindo com o MC Gui, discutiu um pouco com o Arcrebiano. O Arcrebiano falou de Medrado junto com o Victor pelas costas. Falsidade, né, gente? Falsidade que fala, né? Assim, muita falsidade lá dentro do programa, para falar bem a verdade. Vamos falar de Érica também reclamando de Marina, né? Que daí a amizade se abalou, né? O grupo no qual eles estão citando aí. Está estremecido esse grupo aí. Olha, e aí a dona Érica está reclamando para quem? O Rico, né? Que aí a dona Marina teve que escolher entre a Érica e o Rico. E aí ela está reclamando de Marina para o Rico. Você acha que isso ia dar boa, gente? Claro que não vai dar boa, né? Porque assim, a Érica está triste pela Marina, mas ela também não pensou que o Rico é amigo dela. Aí, tipo assim, sei lá, né? Não sei como que o Rico não surtou ainda, vindo dele logo isso, né? Bom, vamos falar de várias coisas aqui no canal. Vamos falar de Solange também, que o dono Léo Dias acabou de soltar falando que ela teve um aferzinho com o Nego do Boral antes do Nego do Boral namorado da Reis. Pois é, gente. Muita coisa, né? Então, aproveita esse momento. Tem um botãozinho aqui embaixo. Se inscreva, deixa like também e comenta. Porque, olha, hoje tem o quê? Fazendeiro, né? Comenta aí embaixo o que vocês acham que vai sair como fazendeiro ou o que vocês queriam também, né? Porque, de repente, tem que ver o jogo de cada um, né? Eu, para o jogo, acho que a Lisiane seria uma boa, né? Porque ela está sendo subestimada, está excluída, está se sentindo excluída, está se fazendo excluída também, né? Que são 50% cada coisa. E para ela vai ser uma boa voltar como fazendeiro, né, gente? Que, de repente, aí ela dá um upzinho no jogo dela. Porque, assim, eu acho que a Lisiane tem muito para mostrar, né? Pelos vídeos, pelas repercussões, tudo. Então, a gente está esperando isso, né? Bom, dito isso, vamos de início aí para a gente ver o que o Dono Victor conversou com o Arcrebiano. Que, olha, gente, meu Deus do céu. Olha só. Pois é, minha gente. Parece que o Dono Arcrebiano quer jogar com esforça a Dona Fazenda, né? Mas será que isso vai acontecer, gente? Comenta aí, hein? Porque o Arcrebiano, olha, um saco te assistir em fio. Não é por ranço, não. Porque você é um saco mesmo. Bom, o Arcrebiano e o Victor estavam conversando, né, a respeito do jogo. E aí, gente, lembrando, só fazendo um parênteses aqui, que o Arcrebiano ontem reclamou de ter dado o poder para o Dono Victor, né? Que ele não deveria ter feito isso, né? E hoje já estava aí traçando estratégicas para a próxima semana, certo? Bom, e aí, em conversa com o Victor, o Victor disse assim para ele que numa próxima dinâmica que rolar aí, ele vai vetar a Dona Medrado. Assim, não sei por que ele acha que vai vetar a Medrado, né, gente? Porque se ele não tiver poder, ele não consegue vetar. Não sei por que, de onde que a galera tira esse negócio? Ai, porque eu vou mandar ela para a roça. Ai, porque ela não, né? Quando eu digo ela é a pessoa. Ai, eu vou mandar a pessoa para uma dinâmica. Eu vou vetar a pessoa da dinâmica. Ai, eu vou fazer isso com a pessoa. Gente, eles não têm poder nenhum lá dentro. Eles são somente uma pessoa. Eles acham que tem todo esse poder na mão, né? Que chato. Bom, e aí ele disse assim que vai mandar vetar a Medrado com o argumento de que ela já ganhou um carro lá dentro do programa, né? E ele disse assim que quer ver a reação dela com ele. Se ela vai tratar ali normal, se ela vai ficar, tipo assim, chateada. Se ela vai falar, não, estou de boa mesmo. Eu entendi, sua opinião está certa, né? E não sei o que e tal. Para ver de que forma ela vai reagir a isso, né? Bom, lembrando que o Victor, assim, ele apesar de ser um jogador, né? Ele deixou bem claro isso. Eu acho, assim, que soa muita falsidade do lado dele. E também do Bill, né? Que está muito nítido e claro. Porque, assim, eles passam o dia inteiro lambendo a Medrado e falando da Medrado. Erasmo fez a mesma coisa, né? Inclusive, o Erasmo falou que votaria em Medrado, acabou não votando, porque ele teve uma conversa com ela antes, certo? E aí, assim, a galera passa o dia inteiro falando ali uma das outras e daí fica descendo a lenha nas costas, filho. Não tem coragem de falar, né? Não tem culhão para falar na frente. Bom, e aí, nessa conversa aí também, o Bill disse, assim, que quer bagunçar os grupos, que ele quer desfazer as coisas lá dentro. Quer colocar desordem naquela casa, tá? E aí, em outro momento já, depois que ele falou tudo isso aí com o Victor, ele foi conversar com quem? Com o Medrado. E aí, eles até tiveram uma leve discussão a respeito disso, tá, gente? Eles estavam conversando de vários assuntos, sobre o que a Solange tinha comentado, sobre os casais, quem que estava passando fofoca, quem que eles queriam saber quem era o fofoqueiro, o que falaram de Marina. Ficaram repercutindo isso aí em um looping, tá? E aí, onde que a Medrado acabou aí se desentendendo com ele. Medrado disse, assim, que ele era um cara muito chato, e se ele era chato aqui fora? E se ele era o quê? Que tipo de profissão que ele tinha? Se ele era professor? Se ele era o coach? O que que ele fazia? Porque ele acha que a opinião dele era superior às outras opiniões. E ela disse, assim, que ele era o politicamente correto, o dono da razão, e aí acrescentou chato, muito chato. E aí, gente, não preciso falar mais nada, né? Porque, olha, o arquibiano aí ficou dando rindo, ficou num tom de brincadeira, mas a dona Medrado tava falando super sério. E ele falou, não, mas você também não deixou falar, mas você também só quer você falar, mas você acha que só sua opinião é certa. E ela falou que não, que era ele, que ele era muito chato e tal. E ficaram aí nessa discussão, certo? Ou seja, o dia foi completamente pesado para a Medrado, tá? Isso que a gente nem conversou sobre a discussão que ela teve com o Gui a respeito sobre a Dai, tá, gente? E depois que ela quis bater o sino e pedir pra sair, foi consolada pela Aline, né? E olha, gente, eu juro pra vocês que eu quase acreditei que a Medrado ia sair, hein, gente? Porque ela bateu o sino e aí a câmera corta. E aí você fala, putz, pediu, né? Não por nada, mas, né, por que sair, né? Tem tanta gente pra sair, fia, né? Ela tá fazendo um jogo legal, né? Apesar daí de todas as coisas que tá acontecendo, eu achei ela muito fraquinha, tá? Eu achei que ela não tá aguentando muita pressão, não. Esperava um pouquinho mais, pra falar a verdade, né, Medrado? Bom, e aí, galera? Isso, né, repercutiu de uma maneira muito pesada pra ela, porque ela se sentiu a pessoa que tava sendo atacada, a pessoa que saiu por mal na história, a pessoa que tava fazendo intriga entre amigos, a pessoa fofoqueira, e ela começou a sentir essa barra pesada em cima dela. Inclusive, aí, a discussão do Gui com a Dai, que eles tiveram ali conversando a respeito disso, só acumulou um pouquinho mais e deixou ela mal, né? Pois é. A Medrado tá levando uma pressão grande. Ela tá aparecendo bastante, na verdade, né, gente? Bom, aproveita, então, esse momento. Antes da gente continuar aqui, vamos falar também de Solange. Se inscreva no canal, deixa like também, comenta aqui embaixo, que eu quero saber de vocês, tudo o que vocês estão achando sobre a Fazenda, né, gente? Porra, fala aí, né? Comenta embaixo, né? Ajuda aí o criador de conteúdo. Bom, e aí, gente, o MC Gui resolveu discutir com a Medrado. Pois é. Foi tudo a respeito da Daiane, né? Porque ele falou assim que a Medrado tava muito próximo dela. E é... eu acho. E aí ele disse assim que se ela ficasse muito próxima de Daiane, ele não ia ficar muito mais próximo dela. E ele disse assim também, que ela, como amiga, nunca chegou pra conversar com ele, pra perguntar se ele tá bem, como é que ele tá se sentindo, depois das agressões entre parentes da dona Adai, verbalmente, né, que é ela ali naquela discussão. E ele, como não tá perto dela com a Adai, ele acha que ela tá dando mais amparo pra Adai, perguntando como ela tá, dando mais conselho e falando a respeito, que com ele, ele só fala dos acontecidos, mas aí não tenta ajudar de alguma forma. Então, assim, ela não tá fazendo papel de amiga, né, digamos assim. E ele disse assim, bom, se você acha que a gente tem toda essa afinidade, que você gosta de mim, eu gosto de você, eu acho que você tá pecando um pouquinho aí. Bom, e ela não gostou muito não, né, gente? Lógico, né? Ela falou bem assim que ele não deveria nem estar puxando esse assunto na frente dos outros, tá? E nesse momento aí tava, acho que a Daiane um pouco mais longe, tava a Marina, tava também, acho que o Arcrebeno já tinha ido embora, e também tava o Victor. Tava algumas pessoas ali, então ela não gostou de ser chamada a atenção, tá? E ela disse assim que não precisava dessa exposição toda, e aí se ele tivesse alguma coisa pra falar, como amigo também, se ele se diz amigo, ele deveria ter chamado ela no canto, ou dado um toque mais depois, não deveria estar fazendo essa cobrança. E ela perguntou, tá, mas você tá achando que eu tô sendo mais solícito com ela, e menos com você? Ele falou, sim, eu acho que você deveria aí ter me perguntado, porque eu não tô com você e com ela 24 horas, mas eu acredito que pelo menos do lado de lá, você aí tá dando aí, sei lá, uma ajuda, uma palavra amiga, ou conversando a respeito, tá, gente? Ou seja, coitadinha da Medrado, né, gente? Sem contar que ela já tinha brigado com o Bill, como eu falei, né? Já tinha aí discutido ontem com o Rico. Assim, uma bola de neve. Tudo por causa dos casais que ninguém sabe. Quer dizer, a gente sabe, na verdade, né? Porque agora todo mundo já sabe, né? Que era Érica, Erasmo, e aí foi Gui Araújo com Marina, né? A princípio dos casais. Tudo isso porque a dona Dayane estava com a Pugliese, tá, gente? Se vocês não sabem, pois é. Elas estavam juntas. Então, a galera aqui fora acredita que seja a Pugliese que tenha falado isso pra ela, né? Que ela levou lá pra dentro. Pois bem, e aí, gente, temos Érica, né? A gente falou que a Érica aí não tá muito bem, né? Tá na roça, tá chorando, tá reativa, né? Gostei disso que o Gui falou, né? Reativa, né? Com as pessoas. Ela disse assim que... Aí ela tava conversando com o Rico e também conversou com o Tiago hoje. O Tiago também não gostou das coisas que ela falou. E ela também conversou com mais uma pessoa que eu não vou lembrar agora, certo? Em a conversa com o Rico, o Rico aí propôs pra ela fechar um trio. Falar, ah, vamos fechar um trio, amiga, porque você não tá se sentindo acolhida. Você sabe que comigo e com a Marina você pode contar. E se a gente se fechar, a gente consegue aí se defender, porque aí a gente acabou fazendo cada um por si. E aí acabou se ferrando. E ela disse assim que não. Ela falou, não, eu não vou fechar trio, porque assim, eu esperava que alguém me defendesse, no fim ninguém me defendeu, e agora eu estou aqui na roça, e aí eu não preciso fazer trio com ninguém. Eu sei do meu sentimento que eu tenho por você, eu sei do meu sentimento que eu tenho por ela. Eu não preciso fechar trio com ninguém, porque se eu fizer isso vai ser porque eu quero, porque eu tô fazendo com carinho, porque eu tô sentindo intuição e tal. Eu não quero esse fechamento de trio dito e escrito, porque é uma coisa muito forçada, e eu não gosto desse tipo de jogo. E aí ele falou assim que não tinha como a Marina defender ela, porque eles ficaram por último, e ela fez uma escolha entre ele e ela, e ele acabou preferindo ele, porque ela ficou com medo dele sair justamente, porque o Rico causou um pouquinho aí, a gente sabe. Já a Erika, que é a plantinha, tá com medo de sair aí também, pensa bem, né, sobre. E aí todo mundo tá conciliando ela, falando, não, mas esse é o melhor cenário, a gente até falou no vídeo anterior, que por causa do Nego do Borel, pelas coisas que têm acontecido, a Solange também, né, de repente, que tretou aí bastante. Então é ela que tá mais quietinha ali, não tem ninguém ou nada para o público julgar ela e ter menos votos, certo? Bom, e aí, gente, aí eles falaram sobre se ela virar fazendeira, o Rico falou que colocaria o Bill pra cuidar das vacas, que ele tá com o ranço do Bill mesmo, falou que colocaria a Milady também, ele não aceitou o que o Bill fez com ele, falou que o Bill não foi parceiro com eles, inclusive não estão conversando. E ele disse assim, que a Milady só sabe cozinhar, isso não é justificativa, que ele vai tirar ela da cozinha e vai pôr ela pra fazer tarefas lá na fazenda, né, não só ficar na cozinha ali fazendo comida, tá? Então assim, ele tá com o ranço de Milady, porque a Milady salvou a Marina, e aí o Bill salvou a Milady, e aí tá com o ranço do Bill de ter salvado a Milady, certo? Bom, em outro momento também, a Dona Erika foi conversar com o Erasmo, e aí eles também parecem que se chocaram um pouquinho, tá, gente? Ela disse assim, o Erasmo foi dar uma opinião de falar a respeito sobre o Rico, sobre a Marina, o que aconteceu ontem, ela disse assim, que ela sabe jogar, que ela não vai tomar partido de lado nenhum, ficar escolhendo, ah, o lado dos meninos que estão ali, não sei quantas pessoas, lado de quem, não sei quantas pessoas. Ela disse assim, que vai fazer o jogo dela, e ele acabou virando as costas para ela, e deixou ela falando sozinha, não preciso falar nada, que a galera aí tá falando que ele é um macho escroto da edição, tá? Não só por essa atitude, mas pelas atitudes com a Lisiane, as coisas que ele fala de Medrado, as coisas que ele falou do Rico, as conversas que ele compartilha, e fala mal, inclusive, o Gui Araújo e ele fizeram comentário sobre a Erika, né, quando eles tiveram aquela discussão, e o Gui Araújo fala que se ela estivesse preocupada com a carreira dela, ela não deveria ter entrado aqui, se ela realmente tinha uma carreira consolidada lá fora, no caso aqui, né, e aí o Erasmo fala, tá, mas que carreira, tipo assim, debochando, que ela não tem carreira nenhuma, como se ela não fosse ninguém, e tudo isso tá pegando aí, é, tá repercutindo de uma forma negativa, né, gente, para o Erasmo, tanto para o Gui Araújo, e também aí, para o jogo deles, né, gente, comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. É, galera, eu falei para vocês que são coisas para a gente dizer nesse vídeo, né, e isso que eu fiz, esse é o segundo vídeo hoje, esse é o segundo vídeo hoje, gente, hoje, hoje rendeu, tá, é, bom, o que vocês acharam da Medrado, né, isso que eu nem falei, que ela bateu o sino, não, primeiro ela chorou, e foi consolada pela Dona Aline, tá, gente, e aí a câmera cortou, e aí a gente assistiu já, repercutiu aí no Twitter, e aí, a câmera cortou de novo, foi o quê? 20 segundos, foi mais o bastante para o Twitter aí ficar louco com a saída de Medrado, tá, inclusive ele cortou para um lado, que não tinha ninguém, aí cortou para o Nego do Borel, falando nada com nada, e aí você vai nas outras câmeras, gente, está no pasto, está na baica, não tem ninguém, está na casinha da árvore, que às vezes não tem ninguém, olha, gente, o Play Plus, ele, tá, tudo bem, tem nove sinais, mas para ter nove sinais para pôr no, né, para vigiar os passarinhos voando, para vigiar a vaca andando, a gente não quer, né, a gente quer ver o que está acontecendo dentro da fazenda, certo? Bom, então aproveita a gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta também, que assim, olha, precisa, hein, gente, precisa engajar esse vídeo, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Só para a gente finalizar aqui com essa matéria que o Léo Dias soltou ali no Metrópolis, ele, o assessor de Léo Dias, não, assessor de Solange, o Léo Dias que soltou, tá, não vamos confundir, falou assim que, é, Nego do Borel e a dona menina lá, Solange, tiveram um encontro casual, tá, gente, isso faz muito tempo, antes de entrar em um relacionamento com a do da Reis, ou seja, do da Reis entrou em um relacionamento com o Nego do Borel em 2019, só, gente, nossa, os Jorópolis ficaram mais tempo? Bom, ele disse assim que a Solange foi convidada para ir em um evento do Nego do Borel, o evento seria do Nego do Borel, dentro da comunidade onde ele era rei, e foi lá que eles ficaram, disse Tiago, o Tiago é o assessor, tá, gente, e ainda garante que na ocasião rolou de tudo, o que será que é rolou de tudo, gente, o que é rolou de tudo para vocês, comenta aí, será que, não, será, será que o Nego do Borel, nossa, não, mentira, né, gente, capaz, bom, ao ser questionado se a modelo apaixonou pelo artista, o assessor nega e foi, e diz que só foi casual, aquela, ficadinha, né, e aí, ele acrescentou aqui também que Solange divide também, né, com outra fé, que seria o Tiago Pequilo, isso a gente já sabe, né, o Tiago Pequilo, as Solange já ficaram lá anos, décadas atrás, e também o Tiago ficou com a Dona Valentina também, anos e décadas atrás, tudo isso dele fazer a cirurgia peniana, tá, gente, então, olha, não adiantou de nada, né, vai ter que reforçar para ver se, né, não sei, bom, bom, se aconteceu alguma coisa lá na Fazenda, a gente vem comentando aqui no próximo vídeo, né, então se inscreva, ativa as notificações, deixa like, vai nas nossas redes, e também vai assistir o vídeo que a gente falou sobre as tretas da madrugada, um.